Vereadores, senhora vereadora, população presente, população que nos assiste, eu trago esse requerimento de número 832 e já faz algum tempo que ele vem estacionado na pauta aí, acho que faz pelo menos uns dois meses, mas hoje infelizmente chegou o dia da comunicação do texto aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. A solução adotada foi levar o pedágio para depois de Rosália, mas ainda dentro do município, vitimando quem já estava também na origem vitimado, que eram os moradores da Fazenda do Estado. Ocorre que, então, de todos os munícipes da nossa grande região, do nosso município, o cidadão que mora na Fazenda do Estado é o único que efetivamente, se nada for feito, vai ser penalizado por seu deslocamento, tornando ele diferente de todos os demais munícipes da cidade. Então, eu trago aqui uma solução, que é um requerimento, porque nós analisando o mapa e em conversa com os moradores daquele distrito da Fazenda do Estado, e eu acho que é bastante sabido de muita gente que nós temos uma atuação bastante incisiva ali naquela região, em reuniões ali nós fomos informados de que há uma pequena vicinal, uma estrada, um acesso muito mal transitável, dada a precariedade, mas que pode, se receber alguma melhoria do município, uma pavimentação, uma urbanização, pode permitir que o morador da Fazenda do Estado, para vir a Marília, não precise vir pela pista pagando pedágio. Então, somente urbanizando esse pequeno acesso, está no mapa esse pequeno acesso, depois eu estou encaminhando junto com o requerimento o mapa, e aí esse cidadão poderá, desejando, livrar-se da taxa que o torna diferente de todos os demais munícipes, vindo diretamente da Fazenda do Estado até Rosália, de Rosália até a pista, e aí chegar a Marília e voltar por esse mesmo caminho. Então, eu trago aqui esse requerimento, fazendo esse pedido ao senhor prefeito municipal, que olhe pela Fazenda do Estado, como de fato já tem olhado, eu não posso negar, porque uma série de pleitos daquela região, com a aprovação aqui da Câmara, diversos já foram atendidos, e serão atendidos, como a renovação do posto de saúde que está lá, que está prestes a acontecer, e outras benfeitorias mais que o prefeito Daniel está fazendo e pretende fazer, e já se comprometeu em fazer. Uma parte, vereador Nardi. Obrigado, senhor presidente. Com a questão do pedágio, que houve em um determinado momento que até quem morava em Rosália pagaria. Houve um grande movimento, eu particularmente tive, e por mais que tivéssemos êxito nisso, realmente sobrou para a Fazenda do Estado. Da mesma forma que sobrou para dois loteamentos razoáveis, o Vila Bela, que está à direita, ali, do lado do Tibiriçá, e um outro, que eu não me lembro, parte dos IPs, se eu não me engano. Condomínio de Chacras IP. E a solução que vossa excelência propõe é semelhante à que foi proposta e que está se conseguindo, que é uma ligação desses dois importantes com o distrito de Dirceu. De certa forma, também, fugindo do pagamento, escapando, vamos usar essa expressão, do pagamento do pedágio. Parabéns pela colocação de vossa excelência. De qualquer forma, eu peço a aprovação do requerimento aos novos pais.